Estimular, mudar a história, não desistir, seguir em frente, ter empatia, acolher o feminino. São alguns dos dizeres favoritos das mulheres que iremos mostrar agora. São mulheres que ajudam outras mulheres e que já entenderam a missão. Se uma sozinha é forte, imagina a força que tem todas unidas. Vamos então conferir a reportagem de Carla Mesquita. Mulheres que ajudam outras mulheres são aquelas que geralmente inspiram e fazem com que a prática se multiplique. Assim faz a irmã Maria Mabel de Luna Melo, que desde 2017 assumiu a direção do Externato São Francisco de Assis e deu continuidade ao seu trabalho voltado ao próximo, em especial as mulheres. Nós aqui no Externato ajudamos outras mulheres, cuidando das suas crianças, dos seus filhos, enquanto elas trabalham cuidando dos filhos dos seus patrões e patroas. Nós aqui cuidamos destas crianças, nosso dia a dia com atividades sociais e educacionais. Então, nossa gratidão às mulheres. Vamos nos unir, vamos agregar, somar força, fortalecer nosso grupo. Nós somos mulheres e nós não podemos esquecer a nossa essência, gerar vida, cuidar de vida, transformar vida, mas, sobretudo, transformar nossa própria vida, nossa realidade, para assim podermos somarmos com todos juntos. Inspiradas na irmã Mabel, outras mulheres têm feito da generosidade um estilo de vida, causando um impacto positivo na história daquelas que recorrem ao Externato, sobretudo na educação das crianças, que em muitos casos vivem em estado de vulnerabilidade social. Eu conheci a irmã Mabel justamente porque ela abriu as portas do Externato para o ensaio da roda das mulheres no samba, o coletivo de mulheres no samba, na verdade. Eu me sinto muito honrada, assim, e privilegiada, sem dúvida, de poder trabalhar com ela. Ela, sem dúvida nenhuma, é uma mulher muito inspiradora para todas nós. A maioria do Externato é composto por mulheres. E, sem dúvida, é um lugar que acaba acolhendo a gente de várias maneiras, né? Você se doa para trabalhar, mas como é para crianças e várias crianças que também não têm oportunidades, é uma oportunidade de a gente se conectar de várias formas com essas outras mulheres, inclusive com essas outras mulheres que deixam as crianças aqui, confiam nesse ambiente, nesse lugar e nessas pessoas de ficar. É muito gratificante, sabe? Você poder partilhar o bem sem olhar a quem, né? Você está fazendo parte. Às vezes, eu costumo dizer que esse bem que a gente leva para o próximo, ele faz mais bem para a gente, eu acredito, do que para quem recebe, porque é uma honra, cara, uma satisfação muito grande você poder ajudar alguém, você levar o alimento no momento que a gente está vivendo aqui, né? Muita gente com fome, passando necessidade, muito aperto, e a gente poder fazer parte dessa comunidade, dessa irmandade fraterna aqui da instituição. E isso tudo foi através da nossa querida irmã Mabel. Dona Ruth faz parte do time de peso das mulheres que têm a irmã Mabel como referência. Tanto que a sua gratidão é notória. Durante a entrevista, ela não pensou duas vezes em enaltecer o trabalho da freira e o propósito do externato, local onde deixa a filha todos os dias. Irmã Mabel é uma pessoa maravilhosa, é uma mulher exemplar. Muita gente queria ter no lugar dela, conheci várias mulheres, mas ela é uma mulher brincalhona, não sei por ser religiosa, mas ela é uma mulher em tanto, brinca com a gente, serve a gente maravilhosamente, nossos filhos que viram filhos dela, que ela hoje tem um monte de filhos, entendeu? Aqui é um lugar que a gente se sente bem. Irmã Mabel é dessas mulheres que vai além de gostar de ajudar. Na verdade, ela dedica grande parte da sua vida à prática da sororidade, que em outras palavras significa empatia, união e no caso dela, o esforço para mudar a vida de outras mulheres. Assim como irmã Mabel, entre tantas outras que inspiram, temos Conceição Balbino. Ela que é assistente social, presidente e fundadora da Associação dos Amigos da Oncologia, local onde atua há 26 anos. Como assistente social, Conceição simplesmente poderia se debruçar na rotina típica da sua profissão. Mas para além disso, ela se dedica há anos em trazer alento às pessoas que lutam contra o câncer, em especial as mulheres, que são maioria no voluntariado e representam 69% do público assistido. A Força Feminina está no trabalho que é organizado para acolher, no trabalho que é organizado para captar recursos também. Mas o mais importante nessa Força Feminina é a gente entender que a gente não nega a necessidade de termos companheiros fortes e também inteiros nessa jornada. É aquela mulher que tenta mudar a história, que tenta acolher também o masculino. Eu já vi nesse tempo todo muitas mulheres que foram abandonadas pelos seus companheiros porque tinham câncer de mama, porque tinham câncer de útero. Mas eu nunca vi, em 26 anos de história, nenhuma mulher abandonar um homem pelo câncer, por sua doença ou por sua fraqueza, porque deixou de ter condições de ter relações sexuais. A sua longa trajetória profissional e no trabalho voluntário fizeram com que Conceição conquistasse muito mais do que experiência. Ela acumulou admiradores ao longo desses anos. Pessoas que, numa sintonia que talvez desconheçam, são unânimes quando opinam sobre ela. Ao conhecer, foi assim, amor à primeira vista. Nós ficamos logo assim, amigas e tal. Foi uma coisa muito bonita e eu vi quem a criatura é, Conceição. E cada dia mais que se passa, eu admiro ela. Pela maneira que ela é, pela sinceridade. Tudo aquilo que você faz por amor, ela aqui fez sempre por amor. Ela se dedicou, esses 26 anos, a servir a AMO. Nós do Sereste temos a felicidade de ter a assistente social Conceição Balbino, presidente da AMO, dedicando todo o seu amor e carinho a pessoas com essa patologia, no nosso setor de trabalho, ajudando os trabalhadores a entender, a prevenir o câncer relacionado ao trabalho. E isso a faz um ser de luz. Como mãe, como filha, como esposa, ela se preocupa não só com a mulher, mas com toda a parte de uma família. É tanto que todas as festas da AMO, você não vê só o paciente, você vê os familiares, né? Você vê aquele centro para o paciente, ele poder conseguir ter esse apoio em casa também. Ela brilha realmente, mas pelo compromisso de fazer, sabe? Ela não brilha para dizer que está brilhando, ela brilha por ela fazer as coisas que fazem ela brilhar. Emocionada, Silvânia relembra a sua história e não hesita em agradecer pelo acolhimento no momento mais difícil da sua vida, quando descobriu que precisaria travar uma luta contra o câncer. Eu fico sem palavras como dizer, porque quando ela me viu, ela me deu aquele abraço, e foi um abraço tão aconchegante, e aí eu contei o que estava acontecendo comigo, e aí em diante ela começou a me ajudar, não só a mim, como as pessoas que estavam ali. E ela dizia para mim sempre, não desista, siga em frente, tudo passa. E aí a nossa amizade foi crescendo. Desculpe, porque é muito emocionante falar de uma pessoa que é iluminada por Deus, que transmite uma inspiração, sabe? Ela transmite uma inspiração para que a gente não desista, força, então eu gosto assim, do jeito dela, tudo que ela faz, ela sempre coloca primeiramente Deus na frente, é uma oração. Então a concessão é uma pessoa que ela é inspiração para qualquer mulher. Eu já sentei com ela para conversar, já chorei no ombro dela, e ela sempre me diz a mesma coisa, siga em frente, porque você não está sozinha. E aí Legenda Adriana Zanotto